Bom dia, amigos. Dando sequência a essa série de vídeos, de comentários acerca do tema discriminação, eu já abordei discriminação contra homossexuais, discriminação contra negros, discriminação contra judeus, e nesse vídeo eu comento acerca da discriminação relativamente às mulheres. Inquestionavelmente, há vários aspectos relacionados com a discriminação relativamente às mulheres, como, por exemplo, no salário, na política, a violência contra as mulheres, são temas inquestionáveis que merecem uma paridade relativamente aos sexos. Entretanto, eu continuo apresentando essa óptica crítica que, relativamente a esse tema, também ocorre. Infelizmente, no contexto da paridade entre os sexos, há algumas mulheres que relacionam essa paridade relativamente ao sexo somente naquilo que as beneficia. De maneira que eu tenho, a propósito disso, uma experiência também pessoal, que é exemplo daquele conflito, daquele atrito que eu tive com o homossexual meu vizinho, eu apresento relativamente a esse contexto da discriminação relativamente às mulheres. Como vocês sabem, eu fui casado com uma advogada do Ministério Público Federal, que eu acredito que hoje esteja no Ministério Público Militar, com quem eu me divorciei litijosamente. E nesse divórcio litijoso, coube o julgamento desse divórcio litijoso para um juiz, Rafael, não me recordo o sobrenome dele, Rafael. O fato é que esse juiz, Rafael, ele atuou na vara civil de Cruzalta e foi o responsável pelo julgamento de uma invasão de terras pelo movimento do sem-terra, sem-teto, sem-terra, o MST. E, coincidentemente, esse juiz, Rafael, esse que atuou lá na vara civil de Cruzalta, ele foi acusado pelo Frei Beto, na época, de ter autorizado a venda irregular de terras ocupadas pelo MST. Ou seja, é mais um daqueles juízes acertadores. E o interessante é que coube a esse juiz o julgamento do meu divórcio litijoso com a minha ex-esposa, que também é integrante do Judiciário. E meses antes desse meu divórcio, do julgamento desse meu divórcio por esse juiz, Rafael, acusado pelo Frei Beto de ter autorizado a venda irregular de terras públicas, ou melhor dizendo, de terras particulares ocupadas pelo MST, em detrimento da desapropriação pública que solicitava o MST, favorecendo, inclusive, grandes proprietários rurais, seus parentes, coube o julgamento. E momentos antes desse julgamento, meses antes desse julgamento, a minha esposa me ameaçou. Ela disse, olha, falei lá com o juiz Rafael, expus o nosso caso para o juiz Rafael, e ele me autorizou, ele me aconselhou a entrar com o processo contra você. Coincidentemente, o julgamento do processo também foi sorteado para o juiz Rafael. Mas o fato é que o juiz Rafael, durante o julgamento, ele negou um pedido que eu tinha feito de uma pensão provisória de alimentos, porque eu me encontrava numa situação difícil. Eu tinha recém retornado de uma viagem de estudos que foi frustrada pela falta de documentação. Eu estava, como estou ainda, numa situação difícil, mal tendo dinheiro para me sustentar. E o juiz Rafael, esse, ele negou essa pensão provisória de alimentos com a justificativa de que ele se sentia constrangido em conceder essa pensão provisória de alimentos que, se a situação fosse o contrário, invertida, ele teria concedido para minha ex-esposa. Mas que ele se sentia constrangido em conceder esse tipo de pensão para homens. Ou seja, eu fui discriminado em função do sexo pelo juiz, esse Rafael. E fosse hoje, fosse hoje, na época eu não me atentei para esse detalhe, esse detalhe da discriminação. Se fosse hoje, eu solicitaria ao Ministério Público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, impetrar um processo contra esse magistrado por discriminação. Então, em síntese, a discriminação contra as mulheres, ela ocorre em vários setores, em várias atividades, especialmente no contexto familiar e no contexto do trabalho. Entretanto, existe também aquelas mulheres que querem a paridade, mas somente naquilo que as beneficia. Como no caso, por exemplo, da paridade relativamente ao pagamento de uma pensão provisória, o douto judiciário brasileiro, ou melhor dizendo, o acertador judiciário brasileiro, negou para mim com base nessa justificativa do acertador magistrado Rafael, que julgou o meu processo de divórcio litijoso da minha ex-esposa. Então, é esse o contexto que eu queria apresentar para vocês. Mais um grande abraço e nos vemos em comentários seguintes.